Amigos ligados no sexto round está no ar, edição de número 321 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos passar a limpo UFC 273 do último sábado, um pay-per-view bombástico com uma luta candidata a melhor do ano, com o cinturão mudando de mão, com o campeão era zebra, o Jamão Sterling venceu o pior terriã, entre outros assuntos interessantes que surgiram e com o time caseiro completinho, começando por ele, o rei do Instagram, Lucas Carrano, como vai querido, trabalhamos bastante esse fim de semana, né? Fala Renato, André, amigo sexto round, pô cara, é, final de semana de muito trabalho, fomos, é aquele esquema que geralmente a gente faz, tentar dar uma descansada, fazer esse card não permitiu, né? Estava empolgação, adrenalina muito alta, foi uma noite 100% virada no Jiraya mesmo para trabalhar, mas valeu a pena, né? Deu para entregar o conteúdo para o pessoal, as cezinhas saíram, acho que com três cezinhas, o mais rápido que a gente já fez foi essa, né? Acabou o evento aí, duas horinhas, já estava com duas no ar e a terceira veio rapidinho, então vamos agora só destrinchar os últimos detalhes que ficaram faltando desse evento. E tem ele também que trabalhou no evento, né? O galante de Niterói, André Azevedo, que fez o card preliminar, André, que tá, como falou o Carrano, né? A adrenalina estava a mil, quando entraram o Durinho, o Hansa e o Kimaev, cara, eu parecia um adolescente fã de esporte, né, cara? É verdade. É, pois é, galera, bom dia para todo mundo aí que está ligado com a gente aqui no sexto round, essa galera boa de luta, pois é, o card preliminar foi bacana, mas o card principal, né, era muito, muito aguardado, né, cara, essa luta do Kimaev com o Durinho, eu, particularmente, eu assisti essa luta dirigindo, cara, voltei, botei no combate play, cara, e vou te falar o coração... André dando dicas de segurança para o ouvinte do podcast do sexto round. Criança, não façam, não façam isso, cara. Mas ele estava de centro de segurança, é bom dizer. Estava de centro de segurança, estava, estava de centro, então tá tudo certo. Eu estava só ouvindo, eu estava só ouvindo Rod Nahal, não estava olhando, não, fiquei tranquilo. Mas porra, cara, que luta, né, bicho, que luta, espetacular, né? O Durinho abraçou o Hansat e mergulhou no oceano profundo do caos, né, finalmente vimos uma performance que, enfim, a gente vai devagar sobre esse assunto aqui, porque tem bastante pano para a manga. É, como a gente vai falar bastante, eu queria só perguntar, o Carrano, de novo, o Ian Gary sofreu, né? O Ian Gary, ele é um caso do Patty Pimbley, que, porra, tem muito hype, tem nome, é a próxima grande coisa vindo da Inglaterra, da Irlanda, perdão, mas não convence? É um, foi um mote, eu acho, desse evento, essa questão da expectativa, né? O Ian Gary segue invicto no MMA, teve uma luta dura, mas é aquilo, ele sofreu mais do que deveria, fica essa impressão, não precisava ter sofrido esse tanto, mas é muito, eu acho, pelo estilo dele, ele não é tão explosivo. A comparação dele com o Conor McGregor, ela é evidente, mas o Conor McGregor é um cara muito mais explosivo. Ele é bem maior, né? Tem 1,91m, ele é... Ele é características diferentes, exatamente, ele não é um cara tão pegador assim como o McGregor, né? O McGregor sempre teve a mão esquerda muito forte e todo aquele misancênio que ele fazia era cortina de fumaça para ele meter a mão esquerda na cara do adversário. E não é o caso do Gary, ele é um jogador que tem um jogo um pouco mais redondinho assim, do ponto de vista do que ele usa, né? Não tem, não é um cara que prefere algo especificamente. Então, é jovem, vai evoluir, precisa evoluir bastante, mudar e melhorar, acho que vão com bastante calma com ele. A gente tá vendo, a gente vai ter que acompanhar, se você for com a mentalidade, você tá acompanhando a ascensão de um cara que pode vir a ser um grande nome, é uma parada. Se você achar que esse moleque vai chegar e vai atropelar todo mundo, vai ser uma decepção atrás da outra. Mas o principal, pelo menos, pra um cara que tem esse hype dele, ele tem, ele é muito carismático. Você viu a entrevista dele, a ESPN estourou a janela, olha só, a ESPN estourou a janela de transmissão pra não perder a entrevista pós-luta dele. Mas aí como faz, Carrano? Você cria a divisão do carisma? Não, não. Aí bota essa rapaziada? Eu digo assim... Você equilibra a expectativa, bota a libertação que não vão matar o hype do garoto logo de cara, na terceira luta. Eu acho que vai acontecer, e assim, e até aí, pra quem tá assistindo, né? Como eu disse, se for entrar achando que, porra, é a segunda vinda do McGregor, vai dar errado. Não é, ele não é a característica do cara. Ele não é esse assassino visceral. Ele pode até se tornar, porque ele é muito jovem. Às vezes ele vai descobrir elementos do jogo dele que nem ele mesmo ainda tem. Você, quando era muito jovem, você descobriu elementos do seu jogo que não tinha, Carrano? Cara, não, porque eu sempre joguei muito a vida inteira, né? Minha mãe me deu Super Nintendo quando eu tinha três anos de idade, e aí, desde então, eu já conheci os elementos. Eu tinha uma impressão que naquela faculdade federal lá, aconteceram algumas coisas. Não era estadual. Não era federal, não era estadual. Mas eu queria saber também, meu querido Carrano, a Mackenzie Derne passou numa decisão dividida. Em primeiro lugar, você concorda com o resultado? E segundo, a Mackenzie defendeu a quinta posição no ranking. A questão é, a Mackenzie, ela também tem aquele negócio que não empolga quando a gente pensa em cinturão? Será que ela tá aí onde ela vai continuar, que é um top 5, top 3? Mas, pelo que a gente tá vendo, você acha que ela avança muito? Cara, a luta da Mackenzie, até comentei rapidamente no final da minha resenha, falando sobre a vitória dela. Era uma luta que, assim, porra, muito a perder e pouco a ganhar, né? Ela, basicamente, ficou onde tava com essa vitória numa luta encardida, porque a Tisha Torres é uma adversária complicadíssima. A luta foi boa, eu não acho o resultado, assim, porra, roubo, garfo. Eu, particularmente, tinha marcado 2x1 pra Tisha Torres. Mas eu acho extremamente aceitável que tenha sido. Eu consigo ver por onde foi e até entendo que, por conta disso, dessa margem pra divergência, o resultado final tenha sido uma decisão dividida. Faz mais sentido ainda. A grande questão, eu acho, do jogo da Mackenzie Derny é a parte em pé, cara. Não tem muito o que dizer, sabe? Assim, e não só ofensivamente. Às vezes, é até defensivo. E o treinador principal dela é o Jason Parilo, que é o treinador de boxe, né? Cara, eu falei isso com a... Eu ia comentar agora. Puta que parilo, hein? Puta que parilo. O Jason Parilo, ele é muito engraçado, cara. Eu só lembro dele. Depois procurem a reação dele ao nocaute do Bisping no Rockhold. É sensacional. É, é aquele que estapeava Ciborgue antes de jogar. E é um dos treinadores originais de boxe do BJ Penn, né? Que foi aí que ele ficou mais conhecido. E o cara, eu falei, a Raíssa, minha esposa, gosta muito de luta gêmea feminina. Então, eu sempre tenho essa proximidade também. E a gente tava conversando, e ela falou assim, Lucas, a postura estranha dela, a cabeça muito exposta, muito ereta, né? E aí eu falei assim, olha, Raíssa, realmente tá com isso aí. E aí eu ainda falei, olha, e olha que um dos treinadores... Citei isso, o Parilo é um dos principais treinadores dela. Aquele ali, junto do pai, né? Do Megaton. Falei, pô, não sei como é que não vai corrigir. E o grito do córner e as instruções eram sempre nessa direção. Esconde o queixo. É, o Verdun disse na transmissão que a Mackenzie tá sempre com o queixo muito alto, né? Ele chamou atenção pra isso. Cara, lembrou assim, não vou falar que tá igual não, porque naquela altura foi mais do que só falta de postura. Mas quem lembrar da luta do... Da terceira luta do BJ Penn com o Frank Edgar, que o BJ Penn tava eretão, assim, tipo, meio reto, a postura dela tava meio assim. E isso, cara, óbvio, a Tisha Torres, ela é muito perigosa com as pernas, só que ela não tem muito alcance de braço, porque ela é muito baixinha. Contra uma adversária, como foi com a Marina, por exemplo, ou contra uma adversária que foi um pouquinho mais... souber capitalizar um pouco mais, isso vai ser problemático, sabe? Ela tem que encurtar. Não adianta. O jiu-jitsu dela, pô, aquele... Aquela Kimura voadora que ela ia encaixar, é uma coisa de cinema. É, acho que seria a primeira da história do UFC, né? Eu acho que sim, cara. Não lembro de nada desse tipo. Então ela precisa ainda, sabe? É aquela coisa, tá em construção essa parte, nem que seja pra esconder esse lado do jogo dela e conseguir usar, me parece que... Senão ela vai depender muito de momento, de timing, de entrar numa luta, às vezes, grande, e a adversária dar um vacilo e ela capitalizar, sabe? Vai ser algo assim. E ela vai ter um problema pela frente agora, né? A campeã é a Ana Mayunas, que possivelmente vai lutar com a Esparza. Não, já tá confirmada. É o mesmo UFC 274 do Charles Lubron, e Justin Gates, e Tony Ferguson e Michael Chandler. Perdão, então. Desculpa a vergonha que eu passei, que é o famoso 7 de maio, né? Então, você tem Marina Rodrigues contra Yankseonan, que tá alinhada também. O que vai quecar pra Mackenzie, cara, olhando pra cima, vai ser o Eli Jang, que é um jogo ruim pra ela. Muito bom em pé, muito rápida, muito versátil, muito forte, né? Se olhar pra baixo. Não, a Willi... André, você está defasado. A Willi Jang fechou luta com a Joana Jontjeitik. Ih, rapaz, então... E a Marina já venceu a Joana. Você pode editar. Não, a André está atrasado. Errou 3 de 3, André. Porra, nota 0, né? Então, vou ficar calado, pai. O que sobra... André, olhando pro Rank aqui, o que sobra pra Mackenzie, ela pediu depois da luta, né? Marshall, não, vindo de derrota. Só, meu querido, porque ela já finalizou a Nina Saroff e venceu a Tixa Torre, que são as duas meninas atrás dela. A Marina está num banho-maria, a Carla vai pegar a campeã, o Eli Jang vai pegar a Joana, só se for uma revanche com a Marina. Mas aí, pra Marina é sacanagem. Não, não vai. Ela falou a perdedora. A Marina vai esperar. Isso aí. Faz sentido. Mas aí, vou te falar, pô, pra ela seria ótimo se fosse a Carla Esparza, viu, velho? Porque senão, só sobrou strike, ele é strike de alto nível. Cara, mas a Esparza se perder pra Rose, né? O que você quer dizer, né? Sim, sim. Então, é, a Rose ganhar e aí sobrar a Esparza pra ela. Seria, acho que, o melhor cenário, assim, em termos de casamento de estilo. É, pelo menos tem o timing a favor dela, né, cara? Tem o timing, porque elas já vão lutar agora 7 de maio. Parabéns, André. Foi realmente uma inserção brilhante. Adicionou bastante. Mas, pessoal, olha só. Vocês querem deixar a luta principal do povo por último? Ou a gente... Óbvio. Quebra o protocolo? Renato, olha aqui. A capa da live tinha a luta principal do povo. Eu acabei de postar no Instagram aqui. Mas foi porque você fez, né, Carrano? Você é apaixonado por um do... Por um cara que venceu a luta, né? Pelos dois. Pelos dois. São oito... Oito vezes mais engajamentos... Não. Calma aí, irmão. Respeita a minha história. Oito vezes mais interação nas redes sociais do que as duas lutas de cinturão combinado. Coisa de louco, velho. Não tem como comparar. É verdade. Então, Aljamão Sturling e Piotrinho, André. O que que, em primeiro lugar, você concordou com o resultado? Eu marquei 3x2 Sturling. Primeiro round, ele tocou mais, né? O Ian começa devagar e o resto é óbvio, né? Dois rounds pro Sturling nas costas do Ian e dois rounds pro Ian batendo no Sturling já meio cansado. O Dana White marcou 3x2 Ian. Você achou o resultado justo? Cara, eu achei. Eu achei sim. Poderia ter... Teria margem pro Ian vencer, mas eu achei que foi... Aquele primeiro round decidiu tudo. Eu achei o Sturling mais acelerado, colocando aqueles chutes dele, né? O Ian, a gente sabe que demora um pouco mais a pegar no trampo. E veio com a estratégia perfeita, né? O Aljamão, que era bloquear o Ian, ficar ali preso, grudado nele, matar o jogo em pé, cansar. Então, inclusive, o Sturling cansou mais pro final, por conta desse jogo tão forte de isometria que fez. Eu acho que ele foi mais eficiente, apesar de não ter sido uma luta tão empolgante, tão emocionante. Acho que ele jogou com o regulamento embaixo do braço, como a gente tá acostumado a ver, né? Mas aquele primeiro round ali, ele usando chutes, né? A gente sabe que o Sturling é um kicker, né? Um cara que gosta de chutar, ele conseguiu botar mais o jogo em prática ali e venceu no detalhe, né? Agora, foi vaiado, né, cara? Foi vaiado nos Estados Unidos, né? É o campeão mais impopular em atividade... Não, eu falei na minha resenha. Vaiado nos Estados Unidos contra um russo, que é um país que invadiu um aliado nos Estados Unidos. É, mas isso por um lado é bom, sabia? Isso por um lado é bom. Eu acho que é melhor do que ser um cara pouco carismático e que fosse, assim, insosso, né? Mas o Sturling não é insosso? Ele é insosso, mas o pessoal odeia ele. Ele poderia ser simplesmente ignorado. Ele gera... Ele não é... Ele não é o contrário. Ele é o odiado. É, exatamente. É melhor ser odiado do que ser ignorado, né? Ignorado. Esse é um ponto. É isso. É isso. Então, isso engaja. As pessoas vão querer assistir ele com o próximo, seja o de Lachó, né? Enfim, pra ele perder. As pessoas vão querer ver a derrota do Sterling. Isso, de certa forma, capitaliza pro lado dele. Olha, eu tenho minhas dúvidas se eu concordo com o André, porque eu acho que ele é tão insosso que o pessoal é aquele negócio, né? Pouco se importa. E aí, assim, poderia fazer a terceira luta direta, né? Mas o Dana White já falou, ah, bicho, não aguento mais. Vamos de Lachó pra mudar um pouco as coisas. E o Ian já disse também, né? Ele acha que ganhou, que foi roubado, mas vida que segue. E aí, Carrano, Sterling de Lachó, Ian, a minha sugestão é fazer o Ian de Vasteliville, que é companheiro de treinos do Sterling, vem de uma porrada de vitórias consecutivas. É Ressler, ele vem sendo o de Vasteliville. Teve treta. Teve treta. De quase saíram na mão. Teve treta dos bastidores, é. É. Então, assim, é uma vitória que poderia credenciar o Ian a um novo title shot. O que você acha dessa combinação? Cara, acho uma boa combinação. Também sou totalmente contra fazer Sterling e Ian três. Pô, não faz nenhum sentido, na verdade. Desculpa, sabe? Pô, na melhor das hipóteses, eu tava até vendo de novo a luta, dando com mais calma e tal. Eu entendo o Ian no calor da emoção e tudo. E ele até, óbvio, ele vai puxar a sardinha pro lado dele também. Mas, assim, a melhor coisa que eu consigo tirar dali é um empate. E o empate é do campeão. Então, assim, pô, não tem muito, sabe, pra onde correr. Se você for muito otimista, você tira ali um 47-47. E, sendo realista, seria um 48-47 como foi. Então, não acho que dá muito pra reclamar. Uma luta que foi apertada, próxima. E eu acho perfeito, cara, colocar o... O Dvash Livili já tá tretando com o Ian há muito tempo. É uma boa luta pra ele. É, e tem Rússia versus Georgia, né? Tem o geopolítico, a Rússia invadiu a Georgia. Vai virar o tabuleiro de War, né? Quem ganhar fica com Vlad Vostok. E o Sterling, cara, vai ser contra o TJ. Não tem jeito, né? Levaram o TJ pra lá pra fazer aquela cena toda, etc. E tal, acho que não vai ter muito pra onde correr, não. Assim, André, vale premiar o Dilachó assim? Dois anos de bloco? Eu acho que não, sendo sincero. Ele começou e espremeu ali o Corey Sanhega numa luta que muita gente achou que ele perdeu. Não quis o Aldo, pulou o Aldo. Pô, o cara tá mandando, né? Cara, assim, vamos falar de mérito? Vamos falar de negócio? Cara, eu acho que tudo tá misturado, ele tá fundido. Eu acho que, assim, olhando pro ranking, não tem muito, cara. Não tem muito que quem você colocar... A luta pra se fazer ali no topo seria Dilachó e Aldo, certo? Seria essa a luta. A mais plausível pra aí, sim, quem vencer é disputar o cinturão. Mas, assim, cara, se tiver que escolher um ou outro, eu acho que o UFC vai tender pelo Dilachó, porque saiu, se retirou como campeão, independentemente de ter saído por conta de doping. Acho justo, não. Acho que o justo seria fazer Dilachó e Aldo por um title shot. Mas, assim, cara, não existe muita justiça. E olhando pros dois, o UFC vai escolher o Dilachó, com certeza. Vai, em detrimento do Aldo aí, pra disputar o cinturão, eu não tenho dúvida. Mas, assim, não tem como olhar só com esse viés, assim, de justiça nesse caso, né, cara? A gente tem que olhar pro business. Podiam, pelo menos, André, botar Aldo e Dominicruz, que é uma luta que o Aldo quer, no mesmo card de Aldo de Dilachó, e se o Aldo sendo reserva. Exato. Isso que eu ia sugerir. Eu acho que seria uma luta boa pro Aldo. Ele sairia ganhando, no caso de uma vitória, e a chance é enorme de vencer o Dominicruz na atual conjuntura. E daí, sim, já com uma promessa de title shot. O que pode ferrar o Aldo nesse meio do caminho, é se o UFC resolver fazer aquilo que gosta de fazer, ou ler o novo contra o velho. Subirem o Song e a Dong pra fazer uma luta contra o Aldo, entendeu? A outra sacanagem é botar Aldo e Ian 2, né? Como luta de recuperação do Ian. Você entendeu? Pois é, cara. Mas aí eu acho sacanagem para um. Nossa. É, mas assim, a gente já viu coisas desse tipo acontecerem. Então, eu não duvidaria, tá? Mas olhando aí pela situação, pelo prisma que você colocou, Dilachó ou Aldo, eu acho que nesse caso o Dilachó vai ter a chance de disputar o cinturão se não fizerem essa luta dele contra o brasileiro. Até porque é mais idoso também, né? O tempo joga contra. Se não fizer logo, não tem... Não estou dizendo que o Aldo está mais ou menos ali, mas o Aldo pelo menos mais joviar um pouco, perdeu menos tempo de carreira por conta de suspensão de doping, né? Então, se o Dilachó não lutar agora, é difícil. E tem um detalhe, viu, cara? Vamos querer espremer, cara. Vamos querer espremer. Ele é um cara ex-campeão da categoria. É conhecido pra caramba do público norte-americano, entendeu? Vamos querer espremer. Mas aqui, ó. Vou só fazer um... Pessoal está aí, pô. Todo mundo odeia o Stanley. Ah, não sei o quê e tal. Dilachó vai fazer o trabalho, fazer o coisa. 36 anos. Não sei não. Tão dobrado já na luta que vou... Joelho ferrado. O caos está vencendo, né, Carrano? Pô, então, assim, tem que tomar muito cuidado. Pode vencer? Pô, cara, acho que, sabe, tem total condição. Mas dá como serviço dado dessa forma, só porque odeia o... Vou ter que fazer outro vídeo. Não tratem o Stanley como carne assada. Carne do baú da felicidade, pô. Tem um outro ponto aí que a gente tem que botar na mesa. Que pode fazer, que até o Renato falou na resenha dele, é o Serrudo voltar pra categoria. Aí sim, você tem... Já voltou pro pool da usada já, né? Entendeu? É, mas aí são oficialmente. É, mas o pool da usada são quatro meses, né? Então, ainda que o Serrudo volte, não é pra agorinha, agorinha, né? Ele vai... Dificilmente ele vai disputar o cinturão na próxima rodada. E outra coisa, o Serrudo tá falando que vai voltar pro pool da usada? Ah, pô, há dois anos, né? Vamos ver se ele volta. Vamos deixar... André, vamos deixar a agulha entrar. Depois que a agulha entrar e o sangue sair, a gente analisa o Serrudo. Porque é muito, muita ventania de língua também. É, olha só. Eu vi aqui na... A ESPN acabou de postar. A Volkanovski é um de cinco lutadores em toda a história do UFC a fazer 11-0 no evento. Quem são esses cinco? Anderson Silva, Habib Nurmagomedov, Kamaru Usman e Royce Grace. Então, assim... Tá bom acompanhado, hein? É, a Volkanovski já é um lutador lendário. Tem carisma? Não. É popular? Não. As pessoas subestimam ele? Ok. Mas esportivamente, esportivamente, não tem papo, né, André? Não, não tem. Não tem papo, não tem história. Depois da... Eu falei na transmissão lá no nosso aquecimento, eu repito. Depois das duas vitórias contra o Holloway, principalmente depois do que ele fez contra o Brian Ortega, cara, eu virei assim, fã incondicional desse cara. É um monstro. Já é um dos maiores da categoria, sem sombra de dúvidas. Pode ser o maior de todos, se emplacar mais algumas vitórias pela frente. E eu até me pergunto, né, o que ele precisa fazer mais pra ser um dos maiores? Defender mais o cinturão? Beleza, pode ser. Mas, cara, ele já tá zerando o topo lá. É, olha só. O Aldo já passou duas vezes. O Aldo tem sete defesas. O Volkanovski tá com quatro. Ainda que a gente bote número por número, o que eu acho que não é uma boa métrica, né, porque tem sempre qualidade versus quantidade, pessoal. O Volkanovski fez 3x0 no Aldo. O Aldo tinha 32 anos aqui no Rio de Janeiro. Ah, o Aldo tá em uma fase. Ok, né, esse é o resultado. O Volkanovski venceu duas vezes o Holloway, que nocauteou o Aldo duas vezes. O que ele fez com o Zumbi coreano foi mais do que o Aldo fez com o Zumbi coreano. E, assim, ele vence o Holloway de novo e, sabe, já tá num ponto, assim, que é um debate bem razoável de que o Volkanovski é o maior peso e pena de todos os tempos. É, e a gente tem que analisar o seguinte. Quais são os pontos fracos do Volkanovski? Fala pra mim um ponto fraco dele. A altura. Só a altura. Tudo bem, ele pegou o Max Holloway. Ele tem alcance pra cacete, né? É, exatamente. Isso é importante falar também. O maluco, pô, braço... Tem braço comprido. Absurdo. Outra, ele pegou o Holloway, que tem 1,80m, que são 13cm a mais que ele, e, cara, venceu por duas vezes o Holloway. Deu luta dura, luta dura, uma foi dividida, beleza. Mas, assim, como diz aquele velho ditado, né, nesse caso pro Volkanovski, que tamanho não é documento. Porque, assim, nas oito linhas ali, se tamanho fosse documento, ele já tinha perdido por causa da altura. E não foi o caso. O cara só perdeu lá em 2013. A única derrota e tá, porra, embalado aí com 21 vitórias. Então, assim, não vejo ponto fraco no cara, sinceramente. Nesse ponto, acho que o tamanho não faz diferença. Porque ele é muito forte, ele tem envergadura. E, cara, o cara é bom em pé, bom no chão, bom de queda. Tem um gás bizarro. Então, assim... Volume muito grande. E ele já tá falando, assim, se não aparecer ninguém no peso pena, ele vai pro peso leve. Isso aí. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Vai pegar uns caras maiores, mas, assim, o cara já lutou de peso médio, porra. Então, força ele tem, né? É, olha, o Volkanowski, assim, não tem nem o que falar, né, Carrano? O zumbi coreano, ele apanhou que nem boi ladrão. No segundo round, eu comecei a pensar em ligar pra polícia, pra ver se alguém parava aquilo ali. Ele levou quatro knockdowns, assim. Não é que, ah, o zumbi coreano, beleza, né? Pô, vinha de uma vitória só. Foi chamado porque o Rollo não pôde. Mas, assim, não é que o Volkanowski foi melhor. Não deu jogo. Parecia que eles não eram lutadores do, assim, né? Não pertenceu à mesma frase. O zumbi coreano é o quarto do ranking, né? Tá muito distante, ô Carrano. É, cara, foi assustador. O zumbi coreano, porra, não deu onda, né, cara? Era uma surra pra dois e ele levou sozinho. Um negócio absurdo. O Volkanowski muito, muito, muito... Cara, tem um vídeo que eu fiquei, assim, chocado. Pegaram um ângulo reverso do... Acho que é aquele multicâmera que tem na ESPN Plus dos Estados Unidos. E aí acharam um ângulo lá que você aproxima um pouco a câmera. Dá pra ver o Volkanowski falando com o zumbi na hora que eles tocam luva no início do quarto round. Ele vira pra ele e fala assim, are you sure? Tipo assim, você tem certeza que você quer continuar? Eu falei, caralho, bicho. É, ele falou que no final que já tava, assim, sentindo pena, né? Não querendo... Olha a obra, começou a obra. Não é aqui não, hein? Fique claro, hein? Olha, e na sequência, ó... Já venceu o Holloway duas vezes. Ah, se a gente fazer o Holloway pela terceira vez, ok, né? Porque não tem o que fazer. O Bram Ortega já foi de ralo. O zumbi coreano também. O Pantera vem de derrota. O Calvin Catar perdeu... Pô, foi amassado pelo Holloway, né? Venceu outra. Tem o Arnold Allen, que é o garotão aí em inglês sexto do ranking. E, pô, já estamos no sétimo. O Allen precisa lutar e precisa de mais umas duas lutas. Então, uma luta contra um top aí pra chegar no cinturão. Também não tá na hora dele, não. Pois é. O Danawatt falou que o Serrudo não daria o Tareo Shot direto no peso pena. Não é assim que funciona. O Danawatt tem uma má vontade com o Serrudo também. Cara, o que a gente faz? Não sei. Bota ele, Dustin Poirier? Bota ele, sei lá, Rafael dos Anjos? O Charlinho descendo, de repente, se vencer o Goethe, né? Não tem muito... Ou ele... Cara, a solução pode ser ele fazer, se o Charles vence o Goethe, ele subir pra pegar o Charles no peso leve, cara. Porque o Conor tá gigante. É capaz de lutar de 7,7 quilos. Não lutar mais de 70, segundo ele mesmo. Então, de repente, vou caramba subir de peso pra pegar o Charles. É o que eu vejo, assim, de pronto. Porque não tem mais quem ele vencer. O Charles já bateu em todo mundo. É, tá sobrando o grande, que é um apelido que aposto que o Carrano odeia, né? Porque todo o Alexander tem que ser o grande, né, Carrano? Falta de criatividade. Eu só vou... Aqui. Eu só vou dar um desconto pro Volkanovski, porque, se eu não me engano, eu não sei qual que é a relação, de qual lugar. Mas os pais dele são um da Macedônia do Norte e o outro da Grécia. Então, menos mal que ele tenha uma desculpa histórica pra usar. Mas, via de regra, se o seu nome é Alexandre ou Alexander, seu apelido é o grande. Pô, pelo amor de Deus também. Vamos pensar um pouquinho mais. Pô, bota Colin Farrell, mas não bota The Great, né? Nossa, calma aí também. Vamos com calma que esse filme aí não dá, não, André. Olha só. E aí, na luta principal do povo, Hanset Kemaeve versus Gilbert Durinho. O que falar sobre essa luta, André? Uma das melhores do ano. Os dois levaram o knockdown. O terceiro round foi decidido no detalhe. O Hanset levou o terceiro round, mas o Durinho tocou mais o adversário. A gente viu o Lobo indo até o extremo, né? Até o limite. Hoje, sim, tem muito dado pra analisar. Muito detalhe que os adversários devem estar esfregando as mãos, né? Do que o Hanset Kemaeve pode produzir dentro do octógono. O que você viu? Qual era a sua expectativa, né? Porque a expectativa é a mãe da decepção. Você tava achando que o Kemaeve ia ser campeão invicto matando o Durinho e o Usman? Ou você tava achando que ia ser uma luta difícil? Copo meio cheio de, porra, vencer o número 2 do mundo, 27 anos, com 10 lutas profissionais, por coração, força de vontade, striking bom, ou copo meio vazio. Ih, esse Lobo não é tudo isso. Nada de forma alguma. A gente falou sobre isso na segunda-feira, né? Sobre o potencial resultado aí entre Kemaeve e Durinho. Se não ouviu o podcast, ouvi lá o da semana passada, a gente falou bastante disso. Cara, eu enxergo o copo bem cheio pro Kemaeve. Mostrou que o hype é real, que é um baita de um lutador. Tem seus buracos no jogo? Tem. No futuro, contra um Kobe ou contra um Camaro, esses pontos vão ser explorados. Eu não dou como favorito, como não dava contra o Gilbert. Foi uma guerra. A luta poderia ter ido pra um lado ou pro outro, mas eu vi vitória do Ramos, principalmente por conta do início daquele terceiro round, que foi muito forte. Agora, mostrou, tem coração, que tem queixo e que tem mental pra ser campeão um dia. Muito novo. Lutou contra um cara super experiente, que era o Durinho. E os dois, cara... O Durinho não tem o que dizer, né, cara? Eu já esperava uma performance desse tamanho do Durinho, porque já mostrou que é um dos maiores do mundo, assim. Isso é fato. Mas, de forma alguma, eu achava que seria um baile de bola. Não tinha essa possibilidade de acontecer, cara. Né? Pô, não tinha. A gente tá falando aí... Enfim, eu não quero ser repetitivo aqui. Ele até tentou, né? No início, ele tentou fazer o smash dele nas pernas, mas ali ele já viu que o buraco... É, o tranco, né? Viu que o Durinho segurou o tranco ali e já virou strike, né? Isso. E eu quero citar dois pontos. O primeiro, a gente falou bastante, principalmente eu comentei esse ponto lá do... Da forma que ele se expressa, que ele se acha, né, o super campeão, que vai bater todo mundo, amassar todo mundo. Na entrevista final, a gente percebeu que ele não é louco. Que, na verdade, ali a gente viu o Ramsey de verdade, né? O humano, fora do personagem, né? Respeitoso, humilde. Enfim, passou por uma guerra que eu acho que nessa altura da carreira dele foi fundamental de passar. Então, eu acho que daqui pra frente ele tá pronto, né? Pra mais uma e uma disputa de cinturão, ou direto cinturão, a gente não sabe. Mas eu acho que foi importante, nesse ponto da carreira dele, passar pelo Durinho do jeito que passou, né? Sofrendo e com risco de perder, sangrando, suando, respirando ofegante. Meu querido Carrano, e agora? Qual era a sua expectativa e qual é a sua expectativa agora pro lobo humano? O lobo humano pode vencer Kobe Covington? O lobo humano pode vencer Kamaru Usman? Ou o lobo humano é humano e, de repente, vai precisar de mais tempo pra maturar? É, cara. Assim, eu não tava achando que ia ser essa moleza toda, sabe? Acabou, inclusive, saindo bem próximo ali da... Não exatamente, né? Ninguém esperava que ia ser essa doideira a luta, né? E muita gente decepcionada. Eu vi gente, pô, cara, é bizarro, né? O pessoal falando, ah, acabou, cara, não existe mais, não sei o quê. Pô, calma aí, o cara tem... Na décima primeira luta profissional... O Hamlet não existe mais quanto o número 2 da K. Que isso? Pô, o cara da décima primeira luta profissional dele ganhou do segundo melhor lutador do mundo na categoria dele. Tipo, assim, é um cara que nitidamente não tá pronto, sabe? Assim, ele tem... Eu já falei isso, né? É o lutador mais assustador que eu vi de perto, assim, na minha vida. Mas, obviamente, ele é muito jovem. Lembrando que você viu o Engano desnudo, né? Sempre bom lembrar isso. Que coisa, que coisa lamentável. É o Engano do Francis, né? E o Hamlet, pô, tem muito a evoluir ainda. E mesmo sem estar pronto, mesmo faltando... Ele arrumou um jeito de sair com a vitória ainda. Saca? Passou susto, a confiança foi abalada no meio da luta e ele voltou. Tudo que vale pro Durinho ali, que foi, pô, depois daquele primeiro round, ele conseguir tirar um segundo round daquele, é brilhante, velho. Você sair, sabe? Era muito fácil ele ter sucumbido àquele knockdown no final do primeiro ação. Era muito fácil ele ter sucumbido. Pô, por tudo que veio acontecendo, a forma como foi se criando um cenário ali de pressão em cima do brasileiro e ele conseguiu voltar. Mas, ao mesmo tempo, a mesma lógica vale pro Hamlet. Porra, imagina você tá com a confiança, achando que você vai assassinar todo mundo, que onde a sua mão toca, é o toque da morte. E aí o cara vai, cai, volta, te, porra, te abre um lanho na cara e você no terceiro... Quando voltou pro... Na hora que acabou o segundo round, eu falei, irmão, fodeu. Vai perder, tipo assim, não tem onde pra onde ir. E ele voltou no terceiro round, porra, voltou a luta equilibrada de novo. Ali ele mostrou pra mim, ali ele mostrou que ele tá pronto, realmente, pra disputar... Mas aí você viu o xingo que o Andréas deu nele no corner, perrando? Ele tava de cabeça baixa, né? Nunca, eu nunca vi ele... Cara, é um dos caras mais calmos com quem eu já convivi, assim, nesse meio. Geralmente, maluco, ele deu um berro com ele no corner, né? Ele falou, tipo... Eu tava falando em sueco, né? Não sei o que tava dizendo. Mas eu imagino que você já falou, seu filho dá um... Não, ele falou, eu vi a tradução, ele falou, para de brigar, para de brigar, seja técnico. É, porra, cara, tipo assim, ele tava... Eu nunca vi ele daquela forma, cara, na minha vida, assim, absurdo. E aí parece que entrou na cabeça do Hansen, né? Porque ele voltou um pouco diferente, assim. Eu acho que... Essa volta mudou a luta, cara. Mudou. A volta pro terceiro mudou. Pô, vou te falar, tava perdido, viu, velho? Naquele momento do quase... Tiro de meta do Durinho ali, que quase põe tudo a perder também, da empolgação, dali pra frente, eu tinha olhado e falei, é, irmão, tô achando que daqui agora... Três rounds, né, cara? Eu falei, ah, irmão, os próximos cinco minutos vão ser dele, já era. E ele conseguiu retornar. Então, assim, eu acho que o Horizonte não é desanimador. O cara tem muito a evoluir. Eu acho que esse... Não vou falar susto. Vamos pensar sobre o... Assim, é... Pô, ele venceu o doido, cara. Ele venceu o segundo do mundo, cara. Ele saiu com a experiência e não precisou ser derrotado pra isso. Isso aí. Ele saiu com a vitória e com a experiência. Então, assim, saiu com o melhor dos dois mundos. Vai aprender bastante e tal. Eu acho que depois dessa, o UFC vai casar com o Kobe Covington, não vai botar ele direto pra citar o cinturão mesmo. Mas tem que ver se o Covington vai querer. Eu acho o Covington uma luta menos ruim do que o Durinho. Talvez, se for em cinco rounds, possa ser igualmente ruim. Mas, assim, se for uma luta de três rounds no pay-per-view, por exemplo, contra o Kobe Covington, eu acho menos ruim. O Covington bate menos pesado e tem menos finalização. Ok. É um inferno de qualquer forma, tá? O nível de competição é outro. É o segundo melhor da categoria atrás do campeão, incontestavelmente. Mas eu acho que o casamento de estilos tá um pouco menos pior. Ir pro Usman, cara, é aquilo. Ele entraria pra lutar. Teria chance? Teria. Seria grande? Não, por hora. Entendeu? Então, assim, é um cara que tá em construção, mas é inegável. Foi acelerado, né? Foi bastante acelerado. Foi super acelerado, né? E passou na conta do chá ali, mas passou. Mas passou. É, o que não poderia ser diferente, né, cara? Passou na conta do chá, porque se ele passasse, seria na conta do chá. A gente já vem falando isso durante a semana. Agora, posso falar um ponto aqui? Eu acho, assim, o fiel da balança dessa luta, eu achei, principalmente, foi o alcance do Kimaev, né? Pro Durinho. Durinho, claramente, ele bem mais baixo, menos envergadura. O alcance do Kimaev, aqueles jabs ali, conseguiram manter um pouco mais a distância, ele acabou vencendo. Isso foi um elemento importante, né? O tamanho, né? O tamanho pra categoria. Aí eu fiquei pensando aqui, eu loucubrando aqui, numa loucura aqui na minha mente, se façamos o seguinte exercício. Isso é improvável, porque o Durinho é um cara que anda com 93, 94 quilos. Vocês imaginam o Durinho, nos 70 quilos, hoje, maduro, com a experiência da categoria de cima, disputa de cinturão, vocês imaginam ele fazendo um trabalho pra descer pra 70, cara? Tem um caminho meio que o Itaker poderia fazer no 77, o Gastron no 77. Vocês imaginam o Durinho nos 70 quilos, cara? O quanto de prejuízo ali que ele poderia dar nessa categoria dos leves, hein? Se ele conseguisse fazer isso saudável, que foi o que ele não fez antes... Não, saudável. É, pô, não dá pra não pensar nisso, né? Mas o problema maior, eu acho que é isso, né? Ele tá mais pesado. Ele tá mais pesado e mais velho hoje. Isso é improvável. Isso é improvável, né? Isso é um ponto pacífico. Mas vocês imaginam se fazendo... Tipo, o Aldo fez, pô. O Aldo tá com 30 e poucos e desceu de categoria. O próprio Rafael dos Anjos, né? Esse voltou pro 70 quilos e conseguiu, né? Vocês imaginam, cara? Vocês acham que não daria pano pra manga nos 70 quilos, não, galera? É, não. Eu acho que daria, mas tudo que o Durinho disse sobre corte de peso é bem assustador, né? O nutricionista, os médicos dele disseram que a última vez que ele fez é, tipo assim, nunca mais faz isso. É muito bizarro. Porque a estrutura do corpo dele, né? Eu não sei se ele... Parece ponto... Assim, parece uma coisa escrita em pedra pro Durinho que ele é meio médio. O ideal pro Durinho seria o ideal de muitos outros que é da categoria até 74 quilos. O ideal pro Kevin Lee, mas não tem, né? E agora, pessoal, lê aqui a opinião de alguns membros do canal do Sexto Round sobre esse eventaço. Por exemplo, o Leandro Pimentel. Depois do que vimos no sábado, acho que o Hansat não tem chances contra o campeão. Ó, esse aí viu o copo meio vazio. O Bruno Marujo. Sobreviver e vencer depois de 15 minutos de inferno só mostrou que o Hansat é mais real do que parecia. Outra opinião. Concordo. Completamente diferente. Renato Petrov. O Canshot mostrou duas... O Canshot é o apelido que o Covington deu pro Hansat, né? Mostrou duas coisas. Ele é humano, existem milhares de furos em sua trocação e pouco tempo pra corrigir devido ao fato de já estar no top 5. Esse é um ponto de quem era contra acelerar o Hansat. Porque uma vez que ele chega ali no top 5, não tem outra opção. Ele não vai voltar pra pegar um desranqueado. Agora vai ser essa galera pro resto da vida. E se ele ficou traumatizado com alguma coisa, o próximo é o Covington, o próximo é o Usman. Não tem mais Geraldo Mirchart, a não ser que ele... Tipo assim, o UFC pode fazer isso com ele, né? Falar assim, ah, ó, categoria tá meio embolada agora, que tal você pegar um peso médio desranqueado? Não sei, vamos ver. Acho difícil. Gabriel Oliveira MMA, Kimaev favorito contra Kobe e Azarão contra o Usman. É, lembrem o seguinte, né? A luta com Kobe, com 99% de certeza, vai ser de 5 rounds. E aí a gente sabe que o cardio do Kobe é sinistro. Mas o Kimaev é bem maior do que o Kobe, tá? Contra o Durinho, eu vim avisando isso antes da luta. Quando vocês viram no primeiro round o Kimaev entrou nas pernas do Durinho e nem balançou o brasileiro. Eu falei isso, não há uma diferença de peso entre o Durinho e o Hansen. O Durinho é um cara que pesa 90 e cacetada quilos em off. Então, assim, a diferença de peso ela é muito relevante pra luta agarrada. E vocês viram no primeiro round, o Hansen não mexeu o Durinho. Essa frase ficou maravilhosa. Mas ele não mexeu o brasileiro. Agora, a diferença deles era de envergadura. Agora, entre o Hansen e o Kobe já tem uma diferença de peso, ok? Então, se o Hansen for com aquele ímpeto nas pernas do Kobe, talvez a diferença de força ali seja clara. É uma coisa pra gente ficar ligado. E a obra que tá pega, o vizinho de cima tá maluco. Rony Lussari, o que acham de uma luta entre Adesanya e Kimaev após o que vimos de sábado? Eu acho o seguinte, se o Hansen não bota o Adesanya pra baixo, ele tá morto, tá? Porque a diferença técnica entre os dois em pé, se vocês acharem que o Hansen... É um abismo. É um abismo. Se vocês acharem que o Hansen vai machucar o Adesanya com aquele jab ali, vocês tão malucos, né? Não, vou te falar. O Camaruz, que nem é striker, já é um abismo na trocação ali pro Hansen pra mim, hoje. É, esquece a Adesanya, cara. A Adesanya, se o Hansen... Por exemplo, se no primeiro round o Hansen entra na perna do Adesanya e não queda, pô, o juiz já interrompe ali. Acabou a luta. Gabriel Terenzi, Jared Vandeira precisa ganhar a edição definitiva do prêmio Anthony Johnson de Gameplan depois de tentar finalizar o Olenic. Você concorda, Carrano? Pô, vai virar, né? O prêmio Anthony Johnson de Gameplan apresentado por Alexander Volkov estrelando Tom Hardy, né? Vai ser a próxima... Posso fazer um som lá dentro? Cara, foi a situação que você apresentou pra ele ali. Ele tentou, só que ele não teve habilidade pra isso. Ele caiu nas costas do Olenic e ele fez o que tinha que fazer, tentar pegar. Ele tava ali, só que o problema é que ele não conseguiu. Não, aqui, mas agora humilhações à parte, pô, pelo menos o cara é maneiro, né? O Guardo, em via de regra, ele é simpático, né, André? Não tem jeito. Ele chamou o Olenic, depois da luta, pô, foi lá e falou com ele, falou, seu irmão, me dá uma dica aí, pô, me ensina a finalizar os outros. Aí o Olenic foi e falou com ele, falou, não, bicho, aqui, ó, ele perguntou do Ezequiel, que não foi a finalização que ele sofreu, né? Mas ele, como é que faz? Aí o Olenic foi lá, explicou, ele foi e pegou no TEC, ele ajustou pra ele. O Olenic também, tiozão maneiro, sabe? O idoso e o gordo, eles são duas instituições que favorecem... E o detalhe é que o Olenic, ensinando ele, ele errou, né? Vamos concordar. Ó, o Eletro Storm diz, sou grande fã do Lobo, mas é notável que ele precisa de alguns ajustes, mas é jovem. Acho que o Rakmonov é mais lutador, pois é focado dentro do octógono sem a famosa adrenalina. Isso é uma coisa legal, essa opinião do Eletro Storm, que a gente sempre acha que o melhor vai ser o mais desconhecido, né? Por que o Rakmonov agora virou o cara da divisão? Porque a gente não viu muito dele. Enquanto o Hanset a gente não tinha visto muito, é aquele negócio, tipo, Ah, o José Aldo no WSC era muito mais ousado, era muito mais agressivo. Claro, ninguém conhecia ele. Depois que você estuda cada movimentação do cara, é difícil ser imprevisível, né? Uma coisa é ser martelo, outra é ser prego, né? Não, e outra. Quando você está no início da caminhada, você pega lutadoras que estão num nível mais baixo, né? Isso é óbvio. Bota o Rakmonov para lutar contra um cara lá de cima, um Stephen Thompson da vida, um Vicente Luke, aí vai mostrar quem é ele, né? Que foi o que aconteceu com o Kimaheve. É verdade, ó. O João Felipe diz o seguinte, me chamou a atenção semblante do Kimaheve após a luta, acho que um pouco de confiança escorreu a cada momento de perigo que ele passou. O meu vídeo de hoje vai ser sobre o novo Hanset Kimaheve. Eu vou falar exatamente sobre isso, como a dura experiência pode ter mudado o rapaz. Luiz Fernando Correa Pinto, acho que o Chexeno pode pegar o vencedor entre Luke e Belal para definir o próximo desafiante. Isso vai acontecer se o Kobe Covington der a famosa borrada de calça, né? João Manuel Jones, depois da luta de sábado eu fiquei com a impressão que o Durinho seria a pessoa que pararia o Habib. É exatamente o que o André disse, né? Como seria o Durinho no peso leve. Só que aquele negócio, né? Se o Hanset Kimaheve que é gigantesco não conseguiu botar ele para baixo, o Habib certamente teria dificuldade. E no chão também é a mesma coisa. Engajar com o Durinho é difícil. E na trocação o Durinho bate mais pesado que o Habib. Calma aí, estou falando sério. Você não acha fácil. Você tem uma maior cara de que acha fácil para caramba engajar com o Durinho. Estou fora. E o Durinho bate mais pesado do que o Habib, né? Só que aquele negócio, o Durinho com 70 quilos fica desidratado e subaproveitado fisicamente. Então qual é o qual o prejuízo que ele teria nessa conversão, né? Não tem jeito, pessoal. Não é matemática. Ó, o Pedro Egídio teria alguma possibilidade do Volcão buscar o duplo cinturão nos pesos galos? Não, né? Não. Na de cima, talvez. Na de cima, talvez. Pode falar um negócio. É mais fácil o Alexander Volkov buscar o cinturão no peso galo do que o Volkanovski. Bom, o maluco era jogador de rugby, um patola. É impossível ele cortar isso. Olha só o Alisson Barreto. Durinho expôs a fraude que é o Kimaev. Vai levar uma surra do Covington ou do Usman. Não tem trocação para nenhum deles e nem irá quedar. Isso aí é copo meio nada, né? Não tem uma busca. É sem copo, né? Caiu o copo. É copo quebrado, né? O Guigudim um pouco mais de pressão e consistência no jogo do Sterling anularam o jogo do Russo em pelo menos dois rounds. É, o Sterling é chato, gente. E vai ser difícil vencer ele, tá? Já anota aí na agenda. Ninguém usa mais agenda, cara, em 2022. No notebook. E a obra... Literalmente a agenda... A obra está comendo, hein? Em inglês, né? Porque o computador é o laptop. Esse carro é um miserável, né? Ele é muito escroto. Por isso que o meu salário é o mais baixo de todo mundo. Porque o adicional de insalubridade para o conviver comigo é muito alto. Pô, até difícil raciocinar com esse maldito. E tá fora de si, irmão. Que isso, cara? A broca tá em cima do Renato. Você gosta de ficar embaixo da broca, Renato? É o Hernani brocador aqui em cima. Que isso, cara? Dário Frazão. Que Maiave, apesar de ter coração, vai ter que comer muito feijão com arroz para ser ameaça real ao Usman. Pessoal aqui já... Pelo menos, né? O arroz e feijão com prato tradicionalmente brasileiro. O Alan Finfol tá lá, pode fazer... Ajudá-lo bastante aí na culinária brasileira. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você falou do Finfol agora? Eu acho que essa luta contra o Dorinho acendeu uma luz aí que eu acho que o Ramsey vai cada vez mais agora afiar a trocação dele. Ponto. Que mostrou que o buraco dele é ali. é em pé. O Nemia Souza. Volcanal acho que é uma máquina de bater. Não vejo ninguém pra destronar o australiano no curto prazo. Até porque a última atuação do Rollo não foi a melhor dele, né? Ele sofreu bastante contra o Pantera. Pessoal, a gente recebeu mais de 100... 110 respostas dos membros do canal aqui. Eu tive que selecionar algumas, mas vamos avançar porque a obra aqui eu tô ficando maluco. Tô ficando maluco. Carrano, um grande abraço pra você. Boa semana. Temos aí o abraço da cobrinha. Não é pro Herbidin que parou corretamente. Quero ver se você dá o braço a torcer pro cara aqui também. Parou corretamente a luta do zumbi coreano. Fiquei feliz que você falou assim aqui também porque eu dei o braço a torcer no Twitter, dei o braço a torcer na resenha e vou dar o braço a torcer aqui também. Fez o seu trabalho de forma correta, o Herbidin. Pô, não vou nem criticar. Poderia ter parado o padre rezou a missa também, né? É, então, é isso. Você não pode elogiar. É assim, vocês querem que eu elogie o cara pra fazer o trabalho dele? Eu vou, não tem problema nenhum, não. Eu sou humilde, mas é aquilo. Tá isento de críticas nessa edição. O abraço da cobrinha desse podcast vai pro público de Jacksonville que tá completamente piroca das ideias, né? Não tinha ninguém que tava normal naquela arena lá. Vistar Veteran, como é que é o nome do... Nem sei o nome da arena, mas, porra... Arena de Jacksonville. Arena de... Vamos no padrão globo aqui. Arena de Jacksonville. Pô, vagabundo tava maluco lá, cara. Os caras, pô, vaiaram todas as lutas. Teve, e pra mim, o pior momento foi a luta do... Depois da luta do Mick Goll contra o Mike Mallett. Cara, Mike Mallett foi dar um discurso, ele falou assim, o pessoal, eu queria pedir todo mundo... Pô, o cara é canadense, né, irmão? Já tem o estereótipo da educação canadense. Então, pessoal, eu queria pedir todo mundo, por favor, pra poder dar uma olhada no link fixado do meu Instagram. Na hora que ele falou isso, o negocio achou que ele tava querendo se promover e bicho, vaiando, gritando, jogando. Aí ele, é porque a filha do meu treinador tá com câncer e vocês poderiam, por favor, doar pro... Aí depois, ele recebeu doação, o Jake Posh, que doou 10 mil dólares. O pessoal na arena deu dinheiro pra ele. Acho que todo mundo ficou com vergonha. O Dana White, o Dana White, ele falou que ia doar metade da bolsa. O Dana White falou que não precisa que ele que doa. Pô, e aí assim, depois todo mundo enfiou o rabo. É aquela, né? Tu mete uma furada dessa e não só isso, cara. A luta da Mackenzie, o pessoal vaiando. Meu irmão, calma aí. Pô, os caras também tão achando que tá... Sabe? Ele não é videogame não, cara. Que isso? Tá todo mundo louco, fora de si. Não dá não. O público... Ganhou o troféu, o público meia da rodada. André, um abraço pra você. Tenha uma boa semana. Temos aí o abraço do Pachequinho, o abraço do membro. Tem, tenho sim. Quero deixar aqui um abraço pra toda nossa audiência, essa galera boa de luta, desejar uma ótima semana pra todo mundo. Um abraço do Pachequinho essa semana. Vai pro Durinho, né? Vai pro Gilbert Burns, que... Um abraço do Durinho, um abraço do membro é Durinho, hein, cara? Essa semana tá foda. Um abraço no membro Durinho, né? Ele tá bravo, é. Vai pra ele que, pô, não venceu ali no papel, mas sim, chegou muito perto, né? Fez esse lutaço, a luta da noite contra o Ramzat Kimaev. Não venceu, mas saiu o gigante dessa disputa e provou um ponto ali na categoria, no topo da divisão, né? Aceitou um desafio, todo mundo correu ou que a maioria correu e não tá nem ligando aí pra nada. Ele quer lutar contra os melhores, né? E se tornar campeão algum dia dessa categoria. Então, parabéns ao Gilbert Burns e um abraço pra nossa audiência essa semana. Vai pro Paulo Henrique, jovem, de 22 anos de idade. Não, não, não. É o Paulo Henrique de 22 anos, que é torcedor do Chicago Bulls e tá sempre na audiência aqui do sexto round, das transmissões também do combate. Então, um abraço aí pro Paulo Henrique 333, é o perfil dele aqui. Valeu, galera. Tamo junto. Meio capeta? Que isso, cara. Sacanagem. É meia, 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 não é o número da vez? O cara tem escrito no perfil dele aqui. 22 anos, cristão, e vocês chamam o cara de meio capeta. Esse carro não não dá mais. Não vai dar. Um abraço a todos, podem escutar o podcast no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Semana que vem estamos de volta. Beijinho do anão. E é tudo over! É tudo over!